Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, eu estou aqui com cano de PVC de 100 milímetros, eu cortei 30 centímetros. Nós vamos fazer uma luminária aqui no formato de pavão. E aqui eu estou com o molde, esse molde está no meu blog. Se você quiser ele, é só ir lá e salvar. O link está na descrição do vídeo. Então, aqui eu vou cortar a coroa, que nós vamos colocar aqui bem no topo. No topo do cano. E agora é só prender. E lembrando que a impressão desse molde foi impresso e impressou a lência. E aqui eu vou usar um thinner, um thinner 100%, que é usado para diluição de tintas automotivas. Então, aqui o molde passou perfeitamente para o cano. E agora eu vou cortar essa parte aqui, que vai ser a cauda do nosso pavão. E lembrando que você vai centralizar aqui, junto com a coroa. Então, você vai centralizar para ela ficar torta. Então, prontinho. Agora é só passar o thinner. Lembrando que não precisa encharcar o algodão, ou o pano, ou a estopa. Não precisa encharcar, então, eu faço perfeitamente. Observa como ficou muito bom. Bom, agora eu vou fazer aqui uma emenda. A emenda aqui da coroa. E prontinho. E aqui eu vou usar uma micro-retífica, vou usar na velocidade 5, e vou usar uma ponta diamantada. Então, primeiro nós vamos fazer aqui os cortes por dentro, e depois nós vamos fazer os cortes por fora. Então, aqui eu já estou terminando de fazer os cortes por dentro. Agora nós vamos fazer aqui o corte por fora. Então, prontinho. Já fiz o corte por fora. Agora, vamos cortar aqui a cauda do pavão, aqui, por todos os cortes por dentro. E depois nós vamos cortar por fora. Então, observa que é bem simples. Com essa ponta diamantada, você corta perfeitamente. Então, aqui já cortei todos os cortes por dentro. Agora, vamos cortar por fora. Então, observa que é muito simples você cortar com a ponta diamantada. Você vai cortando e já vai retirando as barbas. E aqui eu vou fazer uns furos no meio, porque no meio nós não vamos cortar. Então, nós vamos fazer esses pequenos furos. Então, eu já cortei a parte, a primeira parte aqui, e agora vocês cortam a outra parte. Então, depois de cortadas, nós vamos fazer aqui os detalhes. E pra isso, eu vou usar aqui uma pedra montada, cônica. E nós vamos fazer esses pequenos pontinhos. Nós vamos fazer em toda, em volta aqui da nossa luminária. Então, prontinho. Observe como que ficou. Agora, eu vou passar o tino aqui pra tirar a marcação aqui do molde. Então, prontinho. Agora, eu vou usar uma lixa 120 pra lixar, pra tirar as barbas. Você vai lixar por dentro, por fora. Então, prontinho. Agora, com uma escova de roupa, você vai... Você vai passar por dentro, por fora. E aqui, eu vou usar um soprador térmico. Nós vamos puxar essa cauda aqui do pavão, que deixa aquele aspecto 3D, que valoriza a luminária. Que deixa muito bonita a luminária. Então, aqui é só puxar. Você vai moldando, moldando direitinho, pra não ficar torto. Então, prontinho. Agora, é só fazer a mesma coisa do outro lado. Então, prontinho. Já está pronta. Agora, nós vamos fazer aqui o nosso pavão. E pra isso, eu vou usar aqui uma chapa de PVC. E o molde. Agora, é só prender aqui o molde e passar o tin, né? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque vai ter muitos vídeos legais. Vai ter muita coisa bacana. Me siga também no Instagram. No Instagram, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Que todos os trabalhos que eu faço, eu deixo lá. Eu sempre aviso dos vídeos que vão ter. Então, me segue lá, que vai ficar muito bacana. Então, aqui já cortei aqui o nosso pavãozinho. Agora, eu vou só lixar. Bom, agora nós vamos colar o nosso pavãozinho aqui na nossa luminária. E pra isso, eu vou usar uma super cola instantânea. Essa cola, ela é muito boa, porque ela cola PVC e cola diversos materiais. Então, é só você centralizar e colar. Então, prontinho. Já está pronta a nossa luminária. Agora, eu vou pegar aqui uma base pronta, com tomada e apagador. E aqui, vou usar uma lâmpada de LED de 7 watts, amarela. E é só montar aqui a nossa luminária. Se você quiser esconder a lâmpada, você pode usar uma folha de apostila. Essa folha de apostila, você compra em papelarias. Ela custa em torno de R$1,00 ou R$1,50. Então, é uma folha de plástico de apostila. É aquelas folhas que vêm apostila. Aquelas folhas transparentes. Tem a transparente e a opaca. No caso, eu estou usando a opaca. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho